Mas a galera só quer saber de comer mulher lá nos Estados Unidos e ser ilegal? A gente tá falando do Johnny, não. Não, o Johnny tava jogando também. Eu não comprei, eu não comprei o jogo não, filha da puta. A gente tá maluco, é? Eu também não comprei, não. Fala embaixo, respeite o vinho. O vinho não é esses atados todos, não. Ó, pai, deixa eu pedir remolso aqui do plantão não, porque a vida eu não vou jogar.